Salve, salve rapaziada, aqui Réper Fiel, morador do Morro Santa Marta, visão da favela Brasil, Rio de Janeiro. Venho convocar todo o movimento hip-hop que tem críticas a esse Estado burguês, fascista, capitalista, que só massacra os moradores de favela, os estudantes, as manifestações, todos e todas que buscam uma sociedade igualitária. Convoco você, Réper, convoco você, B-Boy, MC, grafiteiro, para estar junto hoje na Candelária, tá ligado? A partir das 5 horas da tarde, mostrando a nossa indignação. O hip-hop, o hip-hop é da favela que defende os nossos direitos, tá ligado? Que é contra o capitalismo, contra o massacre da polícia desse Estado do Brasil, morou, irmão? E você que tá sempre mamando na teta do Estado, não quer perder o seu apoio cultural, vai se fuder, porque o nosso rap, que eu conheço, é se posiciona, não fica em cima do muro, morou? Tamo junto, eu acredito que hoje, em todos os Estados brasileiros, vai ter manifestação, não só contra 20 centavos, contra o aumento da passagem, mas contra o capitalismo, contra as remoções das favelas, contra a opressão dessa polícia assassina que o Estado mantém, morou? Eu, o rap é fiel, boto a minha cara e boto o meu corpo e sou posicionado, sou revolucionário contra esse Estado capitalista, contra esse país capitalista. Então, irmão, tamo junto, só quem é vai estar hoje se manifestando junto com o povo.